Depois de perder placa de bicho, eu peguei aqui pessoal, eu peguei a espada do Rengoku, peguei essa picareta, essa picareta de felper, e agora eu tô gostei do Kira, olha, tá, usa o poder dele, vai Kira, agora, pronto, gostei, tá? Essa espada aqui é muito mais forte, mas, eu tô mais light, eu não gosto muito de usar light, eu acho muito chato, sabe mano, eu acho muito chato usar light, tipo um negócio que fica atrás, mas, Oxi, o que que é isso? Olha, nossa, deixa eu ver isso aqui, esse poder, olha, aquela bomba remota. Eu acho que você precisa ser um kakete, ou seja, pode ser um kakete, ou seja, pode ser um kakete, ou seja, pode ser um kakete. Eu quero, das vezes eu consigo estar plate, não combinaria muito mais, vou fazer da força dele para o tempo. O Homem de Heaven, o Homem de Heaven vai virar aí. Agora eu vou ir para o Pioma do Gelo, para tentar chegar lá embaixo do lado do gelo. Então... É, tá bom, bora. Meu Deus do céu, é tudo aqueles bichinhos pequenininhos, nossa. Ah tá, isso aqui eu jogo. X, eu jogo um X. Vai, piracolha. Vai, explode eles. Explode esse. Esse não. Vai lá para cima. O que é? O que é? Não sei. Adote-me. É um jogo. Adote-me. É um jogo. Vai, piracolha. Explode. Meu Deus, eu estou com muita pouca vida. Cadê? Quer ver eu jogar? Depois, parece. Tá. Olha se eu pegar essa comida aqui. Não. Isso aqui. Parece que vocês... Parece que eu... Nossa, tem um totem. Queracolha. Explode. 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 Eu tenho um monte de máscara no chão. Vou pegar essas aqui. Aqui. Opa, essa aqui não tinha. Tá. Mas eu tenho que conseguir máscara do chefinho deles. Não consegui atacar ele. Tá vendo todo mundo? Sumiram. Acho que a cola... Ai, que coisa. Você vai ficar triste, velho? Nossa. Boom. Explode. 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 Vai, Queracuim. 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 Não vai pra aí. Aqui, ó. Só vou ter que cuidar deles. Ah, tô pegando fogo. Tô pegando fogo. Nossa. Olha a vida que ele me tirou. Tô com muita pouca vida, mano. Se eu tivesse o Star Pátino pra parar o tempo, ele é muito mais fácil. Sai, ó. Tá. Vai, queracuim. Vai, queracuim. Vai, queracuim. Que que tem? Ai, queracuim. Que saco. Ah, eu não consigo mais chegar perto Quero recuperar a vida Eu não morro Exploda! Nossa, eu tô com muita boca feita Que saco Tá virando um pouco Cadê meu cuiraculho falando isso? Se meu cuiraculho explodir Isso, não, não vira Onde que ele tá aí? Vai isso Ai, você fica tão triste de ficar Onde? Vou pro barco Vamos pegar essa minhauta no marco? Vamos Ele é o cuiraculho Exploda 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 Cadê eles? Tem eles por cima aqui, ó Exploda 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 O vídeo acabou por aqui, falou!